A vida de um desviado É o filho desesperado Longe da casa do pai É com muito sofrimento A vida de um desviado Sem paz e sem esperança Assim era o meu estado Minha Bíblia empoeirada Meu violão atirado Minha família chorando Eu preso pelo pecado Perdi toda a alegria Que eu tinha no coração Perdi a fé, a esperança E o gozo da salvação Perdi até minha árvore Esqueci na oração O meu caderno de hino Nunca mais botei a mão Chorei, mas depois pensei Que Jesus Cristo por mim morreu Como fez o filho pródigo Assim me aconteceu Voltei pro caminho certo E o meu pai de braço aberto Alegre me recebeu Peguei de novo o caderno Afinei meu violão O pó da Bíblia Eu tirei Despertei na oração Corri logo pra igreja Fui abraçar meus irmãos Toda alegria perdida Voltou pro meu coração Querido irmão A paz do Senhor Com todo amor do meu coração Trago o abraço de Jesus Cristo querido Que no mundo foi ferido Mesmo assim nos deu perdão Quantas saudades ele tem do pecador E por isso te enviou A paz do Senhor irmão Trago mensagem de meu Deus amado Que no passado teve grande dor Com muita calma ele venceu A batalha Destruiu toda a muralha Pra salvar o pecador E todo aquele que acredita na palavra Venha Cristo que lhe salva E te abraça com amor Jesus te ama Meu irmão querido Tenha paciência na tribulação Não é preciso tu viver sempre ofendido Tu pode ser escolhido Pra morar lá em Sião Quantas belezas é morar com esse alguém Na Nova Jerusalém Na paz do Senhor irmão Enquanto que a mulher tentou Eu a te amo Eu oi Eu oi Eu a te amo Ouvir um jovem falando O que na vida passou No seu tempo de criança Quando seu pai o deixou Partiu para a eternidade Sozinho ele ficou Levado por maus amigos Um viciado tornou Levado por maus amigos Um viciado tornou Prisioneiro, prisioneiro Jesus Cristo é teu advogado Não precisa com dinheiro insistir É somente pedir os joelhos dobrados Por muito tempo passou O jovem naquela prisão Vivendo angustiado Sem ter paz no coração Um certo de um pastor Naquela prisão chegou Abrindo a bíblia sagrada Para aquele jovem falou E aceitando a Cristo Nova criatura tornou Prisioneiro, prisioneiro Jesus Cristo é teu advogado Não precisa com dinheiro insistir É somente pedir os joelhos dobrados A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cadia a CIDADE NO BRASIL Na CIDADE NO BRASIL Brasil Cristo agora, para sempre, mora no meu coração. Eu vou embora, para Jerusalém. Estou convidando, quem quer ir também. Cidade linda, que neste mundo não existe igual. Jerusalém, Jerusalém celestial. Naquela casa velha, jamais eu voltarei. E sobre a rocha eterna, um novo lar eu edifiquei. Agora estou liberto, não vivo, oh, perigo. Eu estou com Jesus, retenho a certeza que Ele está comigo. Eu vou embora, para Jerusalém. Estou convidando, quem quer ir também. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém celestial. Jerusalém. Amém. 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 Ainda persistiu assim, tão longe de seu pai, vem a sofrer de fome então, sozinho ele se vai. É solitário a penar, um dia resolveu, voltar a casa paternal, seu pai o recebeu. Amém. Amigo, tu precisas de Cristo a salvação, basta somente creres e terás o seu perdão. Amém. 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 Em profundo silêncio, ao redor tudo a dormir Jesus Cristo, em grande agonia, a sofrer ali por mim Estando com os seus discípulos, naquele jardim sem luz Dizia, vê lá e pôs comigo, sentindo já a dor na cruz Ali, deixando-os um momento, mais à frente foi orar Em grandes gotas de sangue, seu suor chegou a tornar Voltando, Senhor, aos discípulos, dormindo-os encontrou De grandes tristezas vencidos, sem forças e sem mais vigor A sós testava o Senhor, intensamente a orar Quando então do céu vem um anjo, vindo para o confortável Chegando a hora de Cristo, ser entregue ao pecador Como um cordeirinho que mudou, diante do tosqueador Assim foi levado meu Senhor, a sofrer em meu lugar No mar do Jesus foi pregado Tudo fez pra me salvar Velho crente, aceite a voz do Senhor Nesta vida tu levou Bastante perseguição De aflição Prazer de nosso Jesus Porém, foste sempre em luz Deus te guarde, meu irmão Quantas vezes tu fostes injuriado Mas conservaste humilhado Levando contigo a cruz E a fé em Deus Levaste sempre contigo Em Cristo fizeste abrigo E nas trevas foste luz Velho crente, caminho da humildade Espelho da mocidade Nunca tiveste um rival Eu te agradeço Eu te agradeço De todo meu coração Quero estar contigo então Na mansão celestial Jesus Cristo Jesus Cristo Morreste e ressuscitaste Com teu sangue tu curaste Este querido irmão Que agradeço Que agradeço E a ti faço um pedido Queremos morar contigo Na tua eterna mansão Alma triste que está sem esperança Descontente Descontente e afligida Para dar ao homem Para dar ao homem O seu perdão Venturado Venturado no madeiro inocente Para salvar a toda gente E aceitar o seu perdão Venturado no madeiro inocente Para salvar a toda gente E aceitar o seu perdão Os teus olhos já cansaram de chorar Só Jesus Só Jesus que pode dar Consolação Pois sua morte tão cruela no Calvário Foi somente pra nos dar o seu perdão Tua vida para Deus é tão preciosa E o seu perdão Satanás não tem direito em você Dá valor a voz de Deus que hoje te chama Porque muito ele te ama E continua a te querer Dá valor a voz de Deus que hoje te chama Porque muito ele te ama Porque muito ele te ama E continua a te querer Eu te amo Eu te amo Se inscreva. Em breve Cristo virá, pois Ele assim prometeu, levar a sua igreja, que é os remitos seus. A Santa Igreja vai subir, com Cristo vai reinar, no céu eternamente. Pois salvos irão morar. Irmãos, vamos lutar, pois já tem chegado a hora. Rompendo as nuvens dos céus, Jesus virá sem demora. A Santa Igreja vai subir, com Cristo vai reinar, no céu eternamente. Pois salvos irão morar. Pois salvos irão morar. Pois salvos irão morar. Pois salvos irão morar. Quantas almas que vivem no mundo, sem saber do amor de Jesus. Vivem triste, abatida e chorando, só porque não conhecem a Jesus. Vamos, irmãos, o Evangelho de Cristo pregar. Estas almas estão esperando, de Jesus salvação aceitar. Vamos, irmãos, o Evangelho de Cristo pregar. Estas almas estão esperando, de Jesus salvação aceitar. Estas almas estão esperando, de Jesus salvação aceitar. Vamos, irmãos, o Evangelho de Cristo pregar. Estas almas estão esperando, de Jesus salvação aceitar. Vamos, irmãos, o Evangelho de Cristo pregar. Estas almas estão esperando, de Jesus salvação aceitar. Estas almas estão esperando, de Jesus salvação aceitar. Estas almas podem ser apertada, de Jesus salvação aceitar. Estas almas estão para, de Jesus salvação aceitar... Estas almas estão forgetting, desde Jesus salvação aceitar. Estas almas estão ventiladas. Estas almas devem terá o conflito, de Jesus salvação alem changeia. Ó meus irmãos, quero aqui me despedir Com este hino que agora vou cantar Dizendo a todos a paz do Senhor Que Deus vos guarde sempre na paz e amor Se não puder aqui voltar de novo Vou rever os meus irmãos ali no céu Porque ali nunca nós separaremos E viveremos como nosso Salvador Até aqui a vida é passageira É no céu que iremos receber A recompensa que será a vida eterna E a coroa que Jesus nos prometeu E se aqui não puder voltar de novo Vou rever os meus irmãos ali no céu E a festa então será maior que esta Pela vitória que Jesus nos concedeu